Pode ir, pode ir, Dudu. É um, é no dois, é no três, meu amigo. Julho? Sim, sou eu. Luan, eu tô chegando, mano. Eu tô chegando, viado. Eu tô chegando, mano. Nossa, família. Família, um invasor no beco. Um invasor, mano. É o seguinte, rapaziada. Eu vou apresentar pra vocês agora, família, um jogo, mano, que, mano, eu comecei a jogar há pouco tempo, tá ligado, família? Mas, irmão, papo reto. Esse jogo, mano, tá insano, família. Tá insano. Eu vou deixar o link pra vocês verem pessoalmente aqui no comentário embaixo fixado. Fechou, família? Agora é hora de fazer uma grana, né, filho? Isso é o momento, né? Vamos que vamos. Vamos fazer uma graninha hoje. Começar a semana naqueles piques. Esqueça tudo. Oh, coisa boa. É isso aí, família. Já entramos ganhando, filho. Esqueça tudo. Vamos lá agora sacar uma graninha. Vamos. Vamos que vamos, filho. Esqueça tudo. Agora o pai só vai botar a senha do pai aqui. E já volto com vocês, mano. Agora é só nós esperar o saque, né, mano? Agora é só esperar cair na conta. O saque já foi solicitado. Tá aqui meu piques. Tá ligado? Oh, coisa boa, família. Já fizemos o saque. Já solicitamos o saque. Tá ligado? Já acabou de cair na conta. Esqueça tudo, filho. Esqueça tudo. Tamo junto. Porta não tá aberto, velho. Porta não tá aberto, mano. Luan! Oi, Luan! Luan! Eu vou te salvar, Luan! Mano, tá fechado aqui também, velho. Luan! Luan, eu vou te... Isso é hora de tu chegar, meu irmão? Eu não vim correndo, velho. Bora, Luan! Vim aqui, vem aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Ah, safário, você gosta de invadir a casa dos outros, né? É ele, meu. É ele, meu. Eu falei pra ele, meu. Ele não acreditou em mim quando ele viu o Airsoft, tá ligado? Mas eu falei pra ele. Ele falou assim, ah, eu duvido que tá funcionando. Ah, vai. Toma aí, trouxa. Ele roubou alguma coisa. Ele não pegou nada, chave, do carro, velho. Não, não pegou nada. Não pegou nada. Só o banheiro que eu não deixei, tá ligado? Vem ver o Luan o cacete, rapaz. Vem o Luan o cacete. Ei, irmão. É fácil assim, é. É fácil assim agora. Ei, tô muito chave. Ele conhece todo mundo, tá? Conhece o que é o Luan que meteu na desgata, velho, se você desvanece aí. Sabe o que que nós pode fazer com ele? Jogar no rio. Jogar lá no rio. Vai, vai, você vai pro rio. Vai nadar com os cacos, Odilo, fi. É, é. Tá achando o que? Chegar no beijo e invadir a casa dos outros assim, mano? Olha as tatuagens dele aí, ó. Olha as tatuagens dele aí, ó. Olha as tatuagens dele aí, ó. Ele falou que tem um palhaço nas costas, hein. Tu sabe? Palhaço. Tu sabe quem? Tem que jogar ele lá pras cobras, né? Tem que jogar ele lá pras cobras, lá, 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 lá. É, lá, lá. Vai, vai pras cobras. Vai brincar com a cobra hoje, você, velho. É isso, mano. É isso mesmo. É isso mesmo. E eu vou te falar, tá? Esse aqui conhece todo mundo. Te conhece a mãe, o pai, o filho. Falou até do cachorro. Do cachorro? Do cachorro, cara. Que que é isso, cachorro, cara? Pô, irmão. Como é que você sabe meu nome? Eu sou o quê, irmão? Eu sou o quê, rapaz? Pô, risquinho da Nike. Risquinho da Nike. Tem risquinho da Nike? Risquinho da Nike aqui, ó. Tudo, tudo, baixo. Rapaz, não tem vergonha de invadir a casa dos outros. Acabou o que ele fez? Eu captei que eu fui a maldade mesmo, ele veio ele por trás ali, ó. Vem por trás, irmão. Vem por trás, tá ligado? E eu peguei ele bem aqui, ó. Já cheguei, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ababorando é isso aí, meu irmão. Vem. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, filho, tá ligado. Essa daqui também tá, ó, deixei na resposta. Ela que ababorou ele, viu? Aham, e bem amarradinha, tô vendo, é isso aí? É isso aí? Ih, irmão. O que que você queria aqui, mano? Eu só vi de um Juan, eu falei. Vem ver o Juan, mano. Juan. Pegou chave de alguma coisa aí, rapaz? Carro, moto. Você viu o que que tem aí, né? Ele no cachorro, voltou, hein? É, ele... Tu vinha se roubar... Tu vinha se roubar os pinos, viagem? Mano, de novo? Mais um, moleque, pra vir roubar os pinos do carro, mano. Mas a chave tá tudo ali, mano. Pois é. Então, se a chave tá ali, então não roubou nada. Agora é o grande momento. Mas... Esse carro grandão aí, meio estranho. Qual é o seu nome, mano? Não, pera aí. Antes de qualquer coisa. É aquela parada, aquela parada, né? É. Uma imagem, fala mais que mil palavras. Vamos pegar o rosto dele. Meu bem, no três. Dan, tu quer fazer a zona? Não, pode ir, pode ir. É, é um. É no dois. É no três. Julho? Sim, sou eu. Aí, ó. Caralho, Julho, porra! Ele falou Júlio. É Júlio. Não é Túlio. O viado. É. E aí? Nando, Nando, Nando. É o Júlio, porra! Nando, cá, pô! O Júlio é parceiro. Respira, respira. Ele está aqui. Oi, Júlio. Oi, ei, 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 ei. Quem que é isso aqui? É o Júlio, mano. Ele foi a parte do bem do viado. Só que ele tava de férias, mano. Olha lá, olha lá a férias dele lá. Olha lá. Calma, ei, não, 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 não. O Júlio é dos nossos. O Júlio é do nosso, mano. Ei, 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 ei. Ei, Nando, Nando. Pera aí, Júlio. Calma aí, ei, 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 não. Ela tá apontando ar-salto pra mim. Calma, calma, Duda, calma, Duda, calma, Duda. E aí? Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Quem que é esse cara? Quem que ele pensa que é pra entrar aqui desse jeito? É o Júlio, cara. Eu acho que... Mano, por que que você... Ele invadiu aqui, Nando. Por que que você entrou desse jeito, viado? Eu vou fazer uma surpresa pra vocês, meu amigo. Ah, como deu outra vez. Boa outra vez. Surpresa. E por que você não me mandou mensagem, cara? Ele vai fazer surpresa, né? É. É, agora ele... Ô, meu amigo. Vamos lá. Ô, vou soltar o cara, pô. É, solta ali, cara. Dá pra me soltar? Porra. O que é isso que eu vou te falar? Prendi bem, hein? Tô vendo? Não tenho a confiança necessária, entendeu? Pra confiar dele. Ô, Júlio, pô, você é louco e não quanto tempo viado. Chega aqui, porra. Caralho, mano. Quanto tempo, irmão? Tá maluco, viado? Você tava com um monte, cara? Na casa do Juan. Mano, é o Luan e a mulher dele, a Duda, mano. Oi. Tá ligado? É... Os pais do Juan se mudaram agora, você não sabia? Não. Se mudaram aí agora os... Agora o que sabe? São os novos moradores da casa aí, pô. Vou subir ali, tu fica aí, tá? Tá, não. Demorou, mano. Pô, o Júlio, viado. Por que você não me falou o nome do cara, mano? Pra mim também era Túlio. Túlio, maravilha. É. E o Bolsa, mano? Viado, e aí, porra, mano? Quanto tempo viado? E aí, onde é que você andou, mano? Não, mano. Eu nem andei. Eu tava sentado até agora ali amarrado. Puta que pariu. Porcelo. Ei, cuidado, viu? Não, pode deixar. Pode ficar tranquilo que tá tudo certo, pô. Viado, qual foi? Mano, você tinha que ter me ligado porque não falou pra ele falar seu nome ali, viado. Mano, porque eu tava aqui amarrado, sufocado com isso aqui, viado. Tá louco, meu? Pô, você... Você lembrou da... Eu vim pra fazer a maior surpresa, viado. Porra, mano. Foi mal, viado. Mano, devia ter ligado, velho. É o Luan e a doida, pô. Era um alho de Londrina, mano. Agora eles moram aqui. Mora, pô. Só que ele tá lá em Londrina, viado. Ele foi atrás da Vitória, irmão. Pô, não é foda, né, viado? Puta, não é foda, não é foda. Puta, eu falei que foi pra Londrina atrás de uma mulher, viado. Foi, mano. Aí foi o Tuba, o Juninho, o Acabes, o Amardinho. Foi todo mundo atrás dele. Quem? Foi todo mundo. Só ficou eu e o Luan e a doida aí que tá aqui agora já faz uns dois meses aí, pô. Com a gente, pô. É, eu não me busquei a economia aqui, né? Pois é, mano. Que confusão, viado. Tá de perda, Zé. Tu tem que saber, eu tava trabalhando também, mano. É? Cobertou os bagulhos e tive que trabalhar, né, viado. Pois é, né, fi? A gente até pensou, pô, o Júlio sumiu. Mano, achei que você ia ser sequestrado de novo, viado. Você não sabe, eu tenho sequestrado esse tempo aí, viado. Você não tá sabendo, viado? Não, algum dia não, cara. Ah, pois é, tá vendo você, irmão? Irmão, o Fumaça me pegou aí, viado. Fiquei no tempo. Mas você tá bem, viu? Rolado nas metas de cavalo com as cordas. Mas você tá comendo bem, né? Ah, tô. Graças a Deus, né, mano? Você tá ligado como é que as coisas? Patrão, patrocínio, MEC e tal, isso aqui, ou tá ligado, filho? É, tá só no MEC, né, cara? É, eu tô com a parede também. Pô, esse é, mano, caralho, viado. Tô cada vez mais mago. Pô, mas e aí, mano? Tô com mais mago ainda de medo agora, né, viado. Ô, mas também, cara, porque você não falou, não, mano, é Júlio, mano. Avisa a bunda aí que é Júlio, que daí eu ia falar pra ele, pô. Mano, você também vai, mano. Aí você entrou por trás. Ah, não, daí também é foda, né, Júlio? Eu te vejo lá. Hã? Não sei, tá chovendo ainda. Quando eu vim, tava chovendo, mano. Porra, você é louco, irmão. Que susto, mano. Eu vim correndo, viado. Vim correndo, mano. Achei que era um ladrão mesmo, tá ligado? Aí chega aqui o Júlio, mano. Depois de mil anos. Pô. Melhor forma de ser recepcionado por um homem. Ah, mas ali quem ia lá imaginar, mano? Tá ligado? Como é que imaginar? Isso aí, mano. Eu pensei que ia estar com todo mundo que eu conheço aqui nessa casa. Pelo menos eu tava. É, velho, pelo menos eu tava, né, mano? Mas se você tivesse vindo há uma semana, duas semanas antes, tinha encontrado. Se não tivesse vindo desse fim de semana, eu também tinha encontrado. É, realmente. Mas tá bom, mano. Ainda bem que foi você, velho. Porque se fosse um ladrão mesmo, pô, o Pagolinho... Se fosse um ladrão mesmo, ele ia matar. Porque, pô, mano... Mano, ainda bem que eu cheguei a tempo, viado. Se eu não tivesse chegado a tempo, se eu não tivesse aqui, tá ligado? Eles iam jogar você lá pro Jacaré, viado. Porque o Luan é brabo, fi. Foi treinamento pesado com ele, mano. Viu o treinamento dele? Treinamento do maluco ali é brabo, fi. Foi treinado com o quê? Pelo pai, né, fi? Esquece o nudo. Esquece o nudo. Calça, calça e... Rabo e Chico. Vem com esse cara, já tô... É, vai ficar zoa aqui, cara. Tá, mano. Tamo junto, caralho. É nóis, cara, fi. Tá louco, velho? Eu não conheci que eu nem era mais da família. Não, isso é louco, fi. É o beco, fi. Qual foi? Ó, vou te falar o seguinte. É que agora, cada cara tem seu ladinho, né, mano? Tá ligado? Meu ladinho ficou ali em cima do coisa. Todo mundo na conexão. Se você tivesse mandado uma mensagem, eu tinha avisado, cara. Por que você não mandou uma mensagem e falava, ô, Nando, tô indo aí? Não, não é surpresa, viu? Só isso. Mas tá bom, tá bom. Fazer o quê, né? Agora, vamos botar os pingos no Z, vamos conversar, deixar tudo certo e... Marcha. Então, vamos lá. Obrigado.